Imagina ficar super animado pra assistir a sequência de um filme que você amou, pra no fim das contas aquele filme na verdade ser um filme qualquer, sem ligação alguma com uma determinada franquia. A gente já conversou aqui no canal sobre filmes que foram lançados como se fossem filmes sozinhos, mas na verdade eram parte de uma franquia. E no vídeo de hoje vai ser o contrário. Nessa segunda lista de títulos enganosos, vou listar alguns filmes que chegaram nas prateleiras das locadoras, pegando carona em títulos que já eram bem conhecidos dos fãs de horror. Seja como se fosse uma sequência ou pra pegar algum desavisado que pudesse se confundir, achando que tava levando uma coisa e na verdade era outra. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Um espaço pra quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Os vídeos longos têm saído nas terças, que eu chamo de Terças de Filmes Encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Bora então listar alguns filmes nesse volume 2 de títulos enganosos aqui do Filmes Encontrados. Se você perdeu o volume 1, pega o link dele depois na descrição ou nos cards que vão aparecer lá no final desse vídeo. Começando com Espíritos 2, Você Nunca Está Sozinho, que chegou às locadoras daqui do Brasil como uma continuação do enorme sucesso do terror tailandês Espíritos, a morte está ao seu lado. Na história da suposta continuação, dentro da temática sobrenatural, a gente tinha uma mulher que passava a ser aterrorizada por sua falecida irmã ser à mesa. Na verdade, Espíritos 2 se chamava Sozinha, e era somente o filme seguinte da dupla de diretores que fizeram Espíritos lá em 2004. Tentaram aí pegar carona no enorme sucesso do filme, e ao invés de lançar esse Alone como o novo filme dos diretores de Espíritos, resolveram lançar como se fosse uma continuação do maior sucesso dos diretores, tornando Espíritos uma espécie de antologia, com cada filme apresentando uma nova vingança sobrenatural. Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas não, esse Espíritos 2 não tem ligação alguma com o primeiro Espíritos, e nem é uma sequência. Ainda assim, é um filme de terror bem interessante, com uma ótima reviravolta, e algumas cenas bem macabras. Recomendo demais, caso tenha passado despercebido por você nos anos 2000. Nessa mesma pegada, temos uma bela sacanagem feita pela Play Art nos anos 2000, que bagunçou toda a continuidade de lançamentos das sequências de uma franquia bem conhecida. Em março de 2004, a Play Art lançou nos cinemas Pânico na Floresta, em uma versão completamente mutilada. Tanto que, quando foi lançada em VHS e DVD, saiu com os dizeres de versão sem cortes, sendo que, na verdade, era só a versão oficial do filme mesmo, sem aqueles cortes bizarros que rolaram na versão lançada nos cinemas aqui do Brasil. Alguns anos depois, a Play Art lançou Pânico na Floresta 2, utilizando a mesma identidade visual do primeiro filme. As cores, o logo, tudo remetia visualmente ao Pânico na Floresta de 2003. Na verdade, aquele filme era o Timber Falls, de 2007, um terror sobre um casal que, em uma viagem de férias, acaba aprisionados e torturados por uma família extremamente religiosa, sendo que um dos membros dessa família tem o rosto todo desfigurado por conta de um acidente trágico. E isso afetou diretamente o lançamento das sequências oficiais da franquia Wrong Turn, já que, quando o segundo Wrong Turn, também de 2007, foi lançado por aqui, acabou saindo como Floresta do Mal. Uma das continuações da franquia até saiu por aqui como Pânico na Neve, só para aumentar a confusão nos títulos, uma grande baderna. E, bom, não era muito difícil, assim, acabar confundindo os filmes, porque Timber Falls, como eu comentei, tinha aí um personagem que tinha o rosto desfigurado, o ano de lançamento era o mesmo ano da sequência oficial, que era o Wrong Turn 2, então, quando estava ali nas prateleiras das locadoras, era comum a pessoa acabar pegando, achando que era realmente a sequência oficial do filme. E, olha, particularmente, gosto bastante de Timber Falls. Não é tão bom como o Wrong Turn, mas tem seus momentos e traz uma Final Girl bem determinada que quebra tudo lá no terceiro ato do filme. Destaque para a presença da atriz Beth Broderick como uma das vilãs, um papel bem diferente para a atriz, mais conhecida por viver a tia Zelda da série Sabrina, a bruxa adolescente dos anos 90. E quem lembra que nas prateleiras de horror durante os anos 90, a gente tinha dois filmes com o título de O Massacre da Serra Elétrica 3. Um deles trazia o subtítulo O Massacre Final e o outro tinha o nome do assassino, Leatherface. E, claro, que só um deles era, de fato, o terceiro filme oficial da franquia. O Massacre Final, na verdade, era a produção Hollywood Chainsaw Hookers, de 1988. Um longa de baixo orçamento filmado em cinco dias e meio com direção de Fred Olin Ray, que também assinou o roteiro. O filme funcionava como uma espécie de comédia de horror. E olha só, tinha o Gunnar Hanson no elenco, o ator que interpretou o Leatherface no primeiro Massacre da Serra Elétrica. Aqui, ele vivia o líder de um culto sinistro que celebrava a purificação do corpo através da motosserra. Um surto completo. Você lembra desse filme? Ou chegou a ver ele na locadora? Eu lembro que na locadora do meu bairro tinha, mas eu acabei no Alugano. Só fui assistir ele um tempo depois. Até porque, nessa época que eu era pequeno e frequentava a locadora, eu ainda nem tinha assistido o Massacre da Serra Elétrica 1 nem o 2, né? Nem tinha idade pra ver. Vale mencionar também que Hollywood Chainsaw Hookers tem a presença de outro ícone do horror, a atriz Linnea Kigley, o que é um bom motivo pra conhecer ou revisitar esse divertido e sangrento terrir dos anos 80. A atriz já deu vida a diversos personagens em outros filmes de terror, como A Volta dos Mortos Vivos, A Noite dos Demônios, Natal Sangrento e Halloween A Maldição Está de Volta, que, inclusive, é o próximo filme da nossa lista de títulos confusos. Agora, um filme que me enganou quando eu era adolescente foi Halloween A Maldição Está de Volta, que, em uma das exibições na TV, eu achava que seria o sexto Halloween, justamente por conter o termo maldição no título, porque o sexto filme da franquia do Michael Myers é Halloween The Curse of Michael Myers. Mas o sexto filme da franquia chegou aqui como Halloween A Última Vingança. Então, tem toda aí uma confusão de títulos. Eu não lembro exatamente a circunstância, só lembro de ficar extremamente decepcionado quando o filme começou e eu me dei conta que não era o filme da franquia Halloween. E, na verdade, era um outro filme qualquer. Halloween A Maldição Está de Volta não tinha o Michael Myers, mas tinha, sim, um assassino com uma cabeça de abóbora. assim como aconteceu com a continuação de Pânico na Floresta, que os dois filmes que geraram confusão eram do mesmo ano, aqui aconteceu a mesma coisa. Tanto Halloween 6 como Jack O são de 1995 e podem ser descritos em uma sinopse como um assassino que retorna no Dia das Bruxas para se vingar. Então, era muito fácil se confundir se você não tivesse com a capa do filme ou o trailer ali na sua frente. Fear has a new soldier. Mr. Jack O And Terror has a new name. Mr. Jack will steal your soul. Jack O Mesmo tendo sido uma experiência meio desagradável e decepcionante porque não era o filme que eu queria ver na época, quando eu encontrei o VHS de Jack O Halloween 1 Sebo ali no comecinho dos anos 2000, eu precisei comprar para ter na minha coleção porque é uma bomba, sem dúvida, mas é uma bomba que tem ali um pouco de memória afetiva para mim. Aqui meu VHS de Halloween A Maldição está de volta com a lenda do homem abóbora que quer roubar sua alma. Mas e aí, já tinha visto todos esses filmes e gosta de algum? Algum deles te enganou na época ou te deixou confuso em relação ao título? Me conta nos comentários e aproveita para deixar um like nesse vídeo se curtiu o conteúdo e quer mais listas como essa para relembrar outros longas de horror que chegaram por aqui com títulos que mais confundiam a gente do que outra coisa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!